Doutor Paulo, qual é a situação de Renato? Qual é a lesão dele? Renato, quem quiser uma imagem... ...no lance agora, ele teve um choque novo direito e teve uma luxação acrompaticular. Qual é a lesão séria? A gente vai fazer uma avaliação de imagem amanhã, e será amanhã, para realmente ver qual é o produto da gravidade da lesão. E realmente não afastamos nem com a possibilidade de um tratamento de serviço. Mas, primeiro, a gente vai inicialmente em tratamento conservador, a gente vai fazer esse exame de imagem e definir o quadro. Doutor, nós pudemos ver aqui o Renato passar uma imobilização, mas ele conseguia normalmente andar, estava com uma expressão tranquila. O senhor aplicou algum tipo de sedativo, alguma medicação para que ele pudesse não sentir dor, pelo menos momentaneamente? Ao sair do jogo, ele ainda estava com essa dor dolorosa, que vai incomodar bastante nesses próximos dias dele. A gente fez a medicação analgésica dele, fez a imobilização que também já dá um nível da dor, muito importante, e é o tratamento conservador. Então, já iniciamos esse espaço no tratamento, vamos fazer realmente amanhã o exame de imagem e definir qual o grau da luxação. E daí, decidir direito, vai ver qual o próximo passo, se vai ser o tratamento conservador ou passar o tratamento conservador. A modificação foi provocada por 5 minutos? Isso. Isso. Na dividida, vamos atrás do tratamento do Náudio. Ele caiu por cima do ombro e tem você. O tratamento conservador. Doutor, eu sei que está muito cedo ainda, mas dá para dar uma previsão? Não, a gente não tem como pegar e definir, porque primeiro a gente tem que ver qual é o grau da luxação. Entendeu? E dependendo do grau da luxação, é que varia bastante o tempo de recuperação do atleta.